Rosto bonito, um corpo bem cuidado para influenciar mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Essa é a Xênia Magalhães, uma famosa digital influência aqui de Teresina, que adora mostrar sua rotina utilizando vários filtros para se sair bem naquela selfie. A modelo fala do prazer em compartilhar seus trabalhos. Eu sou viciada em filtros, quem me acompanha sabe, eu acho que eu tenho mais de mil filtros salvos, porque eu sou viciada, viciada real, eu acho que eu nunca postei um history meu que não tem um filtro. Com essa era, essa nova modinha de digital influência, de blogueira, eu comecei mais ou menos há uns 5, 4, 5 anos, que eu realmente comecei a me dedicar mais e a me empolgar realmente de fato com esse mundo. É uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, eu acho muito gratificante quando eu recebo o feedback, o carinho, quando eu recebo mensagens de você não sabe como você me ajudou, você está dizendo isso hoje, eu precisava tanto ouvir isso hoje. Então, para mim, isso é muito gratificante. Assim como a Xênia, a Camila também capricha na hora de publicar alguma foto nas redes sociais. A gente está sempre olhando o melhor filtro para a luz, se é à noite, se está deixando o formato do rosto melhor. Hoje em dia, as redes sociais, você fica muito vista, né? Então, você quer sempre estar bonita, você quer sempre ter uma luz melhor, qual é a luz que vai favorecer o seu rosto, a sua cor da pele. E esse anseio em ficar mais bonita diante das câmeras já reflete em clínicas que realizam procedimentos estéticos, como a cirurgia plástica. As redes sociais, elas fizeram uma mudança muito grande no comportamento das pessoas de se avaliarem, de se verem e de buscarem umas melhorias, né? Então, o número de cirurgias de prótese, o número de lipoaspiração e também outra coisa que mudou, assim, de uma forma absurda foi procedimentos estéticos. Pacientes querendo fazer botox, querendo fazer harmonização facial, cuidados com o rosto para poder se apresentar, para poder tirar mais selfies. Uma pesquisa americana divulgada no ano passado mostrou que 55% dos cirurgiões plásticos receberam pessoas interessadas em fazer algum tipo de cirurgia estética. Aqui no Brasil, não existe uma pesquisa para esse tema, mas só no ano passado, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas fizeram algum tipo de cirurgia plástica e 60% delas para fins estéticos. Mas será que existe algum tipo de recomendação médica para essas pessoas? De um lado, isso é bom, você se sentir melhor, você querer dar algum tipo de melhora, isso é bom, isso é saudável, você corrigir uma coisinha que está te incomodando. Mas a hora do profissional com a qualificação, o profissional responsável, de também estar avaliando e buscando o que é que a paciente realmente quer e até onde que aquilo vale a pena ou até onde que aquilo é saudável. Porque quando vem os exageros, quando vem querer mudar demais, ou às vezes até quando os pacientes se personificam em outros, querendo se transformar em outras pessoas, artista de globo ou algumas digital influências, isso já pode ser um pouco perigoso, porque a gente não faz uma cirurgia para mudar a pessoa, a gente faz sempre para melhorar. E é melhorar eu comigo mesmo, né? E não contra alguém ou por outra pessoa. E aí isso já seria uma coisa que não seria tão saudável. É isso que eu me preocupo muito, sabe? Que as pessoas, elas têm essa... De querer ser como a outra pessoa, de fazer essa comparação, que é o que eu procuro não fazer nunca. É me comparar, é sempre que eu sou... Que me buscam para orientações ou para conselhos com relação a procedimentos estéticos, Eu sempre falo, cada um com a sua beleza, não é porque eu sou assim que você tem que ser assim. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu ponto e se amar daquela forma. Se preocupar com aparência é importante, mas faça tudo isso também com muito cuidado.